Eu e o jeito dela E que me revela Me faz ver a estrela Só penso nela Nem consigo esquecer aquilo Beijo, aquele touca, aquilo Ui, ui, ui Deixa marcas e sequendas Não consigo esquecer A culpa do beijo dela A culpa do jeito dela Ai, quando ela toca La bonda Sabes que Fácil te amar É só clicar Acho que eu vou Me apaixonar Sabes que Fiquei teu fã Que é teu fã Amor É Ai, ui, ui O jeito dela E que me revela Me faz ver a estrela Só penso nela E quando ela toca É ui, é ui É ui, é ui És doce demais Ah, eu quero mais É, eu quero mais Sonho com a tua boca Vejo-te sem roupa Ai, ui, é tão fofa Tão fofa Sonho com a tua boca Vejo-te sem roupa Ai, ui, é tão fofa Deixa só te tocar Sabes que Fácil te amar É só clicar Acho que eu vou Me apaixonar Sabes que Fiquei teu fã Fiquei teu fã Fiquei teu fã Fiquei teu fã Amor Ai, ui, ui O jeito dela E que me revela Me faz ver a estrela Só penso nela E quando ela toca E wey E wey E wey E se miude bomba E wey Es for the mania gun Es for the mania gun E wey Yo-yo-yo-ele-bomba Yo-yo-yo-toda-bomba Yo-yo-ele-bomba Toda-bomba Yo-yo-ele-bomba Me matare E wey 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 Ps P.S.